Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o físico e professor da Universidade de Brasília, Marcos Maia. Obrigada pela presença, professor. Pois é, é um prazer imenso estar aqui com vocês, explicando uma coisa complicada. Pois é, hoje vamos conversar sobre a conquista de cientistas que detectaram ondas gravitacionais no universo e a importância dessa descoberta. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Descoberta feita por cientistas promete revolucionar o estudo do universo. O Observatório LIGO, sigla em inglês para Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser nos Estados Unidos, detectou ondas gravitacionais no espaço. O evento confirma a tese do físico Albert Einstein, descrita na teoria da relatividade geral há exatos 100 anos. Para os estudiosos, se inicia uma nova era da astronomia. Professor, então, o que diz a teoria da relatividade geral elaborada por Einstein? Pois bem, eu acho que é impossível dizer sem me referir à teoria que havia anteriormente, que era a teoria de Newton. A teoria de Newton era uma coisa do século XVIII, 1700 e tanto, era uma coisa bastante simples. E todo mundo acho que já ouviu falar, até você já deve ter ouvido falar no curso de ginasial, de que a força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado, o produto das massas, dividido pelo inverso quadrado da distância. Então, foi a partir dessa equaçãozinha simples que gerou-se então a gravitação, a teoria da gravitação newtoniana. E essa coisa perdurou até finalzinho do século XIX, quando começaram a discutir se valia a pena ou se podia ser melhorado. E isso gerou, primeiramente, só haviam duas coisas conhecidas, a força, duas forças conhecidas, forças fundamentais na natureza. A gravitação, que afeta a gente todo dia, e a eletricidade, que era uma coisa ainda muito rudimentar naquele tempo. Então, o físico inglês, James Clerk Maxwell, juntou as quatro teorias que haviam sobre eletricidade e magnetismo, as equações, e unificou elas em uma coisa chamada eletromagnetismo. Essa teoria eletromagnética é o que, então, produziu uma onda, uma onda que o próprio Marx falou, não, isso deve ser apenas uma curiosidade, não tem nada a ver de real nisso. Pouco tempo depois, um alemão, o Hertz, gerou uma propagação de sinal. Era apenas uma fagulha, mas provava que era real a onda eletromagnética. E hoje a gente sabe, né, todo o desenvolvimento tecnológico que foi possível por conta dessa onda eletromagnética, que era apenas uma equação. Pois bem, passado dez anos, essa teoria gerou a relatividade especial de Einstein, porém ele ficou insatisfeito porque não havia gravitação nessa teoria. Eu falei, eu preciso colocar a teoria gravitacional. Levou dez anos estudando geometria para poder implementar a teoria gravitacional junto com esse conceito da teoria especial da relatividade. Então, repetimos... Então, depois, a mesma questão do Maxwell. Ele obteve uma equação de onda e disse assim, era apenas uma curiosidade matemática. Não deve ser nada real a ver com a realidade. E foi exatamente isso que foi detetado em setembro, dia 14 de setembro de 2015, mas divulgado somente agora. Foi a confirmação do que Einstein já havia previsto, né? Então, o que são, de fato, as ondas gravitacionais? Então, é mais ou menos como uma onda eletromagnética, só que não brilha. Não tem a mesma propriedade de oscilar antenas, porque a onda eletromagnética faz elétrons oscilarem, pega nas antenas, as antenas transformam aquilo em sinais elétricos e saem nas estações de rádio e televisão. A onda gravitacional prevista pelo Einstein, ela apenas faria as massas ficarem dançando, né? Porque ela afeta apenas a gravitação, as massas. Então, em princípio, se ela valesse para nós aqui, como vale o eletromagnetismo, passada uma onda gravitacional, a gente se contorcia tudo. Sim. Esse seria o efeito imediato, né? Mas, não, porque o Einstein acompanhou na teoria dele a equação de Newton, ele fez um respeito a Newton, mantendo uma certa estrutura ali dentro, que era válido apenas para a gravitação newtoniana. Esse negócio, na gravitação de Einstein, ficou apenas para massas muito grandes. Esse negócio que eu estou dizendo é a tal constante gravitacional newtoniana, que é um valor determinado por medidas experimentais. Usando aqueles telescópios de antigamente, no tempo do Newton, que era a luneta de Galileu, o próprio telescópio refletor que o Newton inventou, mas eram umas coisinhas que davam pouca distância, o universo de Newton era um sistema solar um pouco mais adiante, talvez, mas ficava aqui dentro da nossa galáxia. É por isso, então, professor, que é tão difícil detectar essas ondas magnéticas? Exatamente. Então, o pessoal, por causa da história anterior do Marx, começou a construir equipamentos para detectar. Lá pelos anos 60, um físico americano de nome Weber, começou a construir uns cilindros enormes de um metro de diâmetro e dois metros de comprimento para detectar essas ondas. Segundo ele, quando passasse a onda, o cilindro iria oscilar, e aí, com os detetores colocados nas extremidades, mediam a passagem da onda. E ele chegou a publicar na revista Time e outras coisas, diversos alarmes falsos, porque o problema era complicado. Eles constatavam que era um trem passando lá no estado vizinho, um caminhão passando pela rua que estava causando aquele efeito. E como é que foi o trabalho realizado pelo Observatório Laigo, então? Então, o Laigo começou lá pelo 1900 com uma ideia bastante revolucionária. E isso foi dado por um físico escocês. Eu estava na Inglaterra em 1960, quando esse camarada apareceu, chamado Drever. Ele apareceu lá em Londres, dando um seminário, que ele tinha descoberto uma maneira nova para detectar as ondas gravitacionais, usando interferometria de raios laser. Ora, aquilo o pessoal achou estranho, porque o laser estava começando naquela época a ficar mais popular, né? Mas ele era um especialista nisso, tanto é que ele foi contratado pelo professor Kip Thorne, da Universidade da Califórnia, no Instituto Caltech, para ser diretor do detetor de ondas gravitacionais com interferometria de raios laser. Ficou um nome complicado. E ele é que tem um mérito realmente desse negócio. Mas naquela época apareceu um outro professor do MIT, em que ele disse que... E acho que o nome Laigo se deve a esse professor do MIT. Começou a dar uma briga entre eles. E o Kip Thorne, que era o mentor de toda essa coisa, apazigou, e com essa colaboração dessas duas pessoas, que seram físicos e experimentais, construíram então esses dois laboratórios. Um em Hanford, no estado de Washington, e outro em Livingston, em Louisiana, nos Estados Unidos. Eram dois L's imensos, de 4 quilômetros de extensão em cada braço. A ideia é que se viesse uma onda, um braço ia encurtar e o outro não ia fazer efeito, porque a onda passava por cima dele. Sim. E não mediram nada. Durante até dois mil e pouco, em 2003, não se mediram nada. Foi uma grande decepção. Todo mundo achava que a teoria de Einstein podia estar errada, finalmente. Mas aí eles suspenderam tudo. Aconteceu um fenômeno muito interessante, que é o Estados Unidos, que estava em uma corrida para a construção do, não sei se você já ouviu falar do CERN, o CERN, um acelerador de partícula nos Estados Unidos, chamado SSC. Ele seria o competidor do CERN europeu, que foi o que descobriu o Higgs há pouco tempo atrás. Bem, o Congresso americano mandou interromper o programa do SSC americano e sobrou um dinheirinho da National Science Foundation, que foi aplicado no LIGO. E com esse dinheiro de 205 bilhões de dólares, eles conseguiram então melhorar aspectos técnicos, como a colimação dos raio-laser, o espelho, a suspensão, é toda uma coisa muito delicada e importante, a suspensão das massas que vão dançar com a passagem da onda. Então, isso, no final da história, esses dois negócios custaram cerca de um bilhão de dólares. E nos dois, né? Nos dois equipamentos. Precisava de dois, pelo menos, para fazer confirmação, já que o sinal era muito pequeno. Então, foi por isso, pela colaboração do inglês com o americano e com a intermediação desse teórico americano, o Kip Thorne, e o dinheiro que sobrou do projeto americano, do SSC, que foi possível, então, construir o LIGO. Como é que foi possível também relacionar as ondas gravitacionais detectadas agora recentemente com a fusão de dois buracos negros que provavelmente teriam acontecido a mais de 1,3 bilhões de anos-luz de distância? Como é que foi possível fazer essa relação? Olha, o primeiro problema é saber o que está causando as ondas, o que poderia ser uma fonte de ondas gravitacionais, né? Então, nos anos 60, tiveram dois físicos experimentais, fizeram as contas, eles observaram, tinha um, que eles chamam de binário, de pulsares, que são estrelas muito densas, rodando um em torno da outra. Sim. E aquilo, então, causava aquela distorção que eu estou falando, do tecido espaço-temporal. Então, essa coisa veio assim, mas ninguém detetou aquilo, não. Esses dois físicos americanos, chamado House e Taylor, eles receberam o prêmio Nobel, porque eles fizeram uma conta mostrando que a energia que era gasta nesse processo era equivalente à descrita pela teoria de Einstein. Então, era uma demonstração indireta. Eles receberam o prêmio, mas faltava ver a coisa. Só que não é todo dia que acontece da gente ver esses binários. até que, usando a astronomia comum, óptica, talvez, eu não sei se foi esse telescópio espacial que está rodando atualmente, mas eles descobriram, então, que havia esse buraco, um par de buracos negros girando em torno de um de outro. Muito grande. Um tinha trinta e tantas vezes a massa do Sol, o outro tinha vinte e seis vezes, qualquer coisa assim. De maneira que eles deviam estar produzindo uma onda muito forte. Eles não viam essas coisas, não, porque eram buracos negros. O que eles viam é coisas de rotações de estrelas que se escondiam e ninguém sabia para onde é que ela se escondeu. Depois ela aparecia de novo. Então, foi assim que eles descobriram que tinha uma fonte ali. E foi exatamente... Eles fizeram uma conta, no dia quatorze de setembro, de dois mil e quinze, elas vão... Essas duas coisas vão colidir e vem numa época em que a posição dos dois laigos vai estar mais ou menos alinhadas. Porque a gente não pode mudar a direção dos laigos. Eles são um túnel escavado no chão, né? E foi o que deu. Foi o que de fato aconteceu, né? Ok, professor. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o físico e professor da UNB, Marcos Maia, sobre ondas gravitacionais. Professor, o senhor falou anteriormente, né, em tecido, espaço, tempo. O que é esse tecido? Pois é, isso tem a ver com a geometria. Antes de a gente ter essas ideias de física e tal, aquele filósofo Kant, alemão, ele criou uma ideia que ele chamou de manifold. Bom, no Brasil falamos em variedade. O que é isso? É uma coisa mais geral que é a geometria, que seria o meio ambiente físico. Ou seja, é tudo que consiste nessa sala, tudo que a gente vê, faz parte dessa variedade. O que ele queria era transformar isso em uma coisa matematicamente trabalhável. E isso foi feito somente por um outro geômetro alemão chamado Riemann. E isso foi em 1750. Ele era aluno do Gauss, ele estava querendo um emprego, e o Gauss falou assim, fale sobre isso. E ele deu um belíssimo seminário na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e deixou lá as notas. Dez folhas de papel manuscritas. Isso ficou na biblioteca durante um tempão, quarenta e tantos anos. Quem passasse pela biblioteca podia olhar aquilo lá, escrito em alemão, manuscrito, meio difícil. Até que um físico, um matemático inglês chamado Clifford, em 1912, resolveu traduzir aquilo em inglês e publicar. E depois da publicação é que essa geometria começou a tomar, dominar realmente a disciplina de geometria. É tão boa a ideia que é o que se considera hoje como a teoria definitiva de geometria. Então, chama-se geometria riemanniana. O Einstein também não conhecia isso, não. E apesar de ser alemão, ele podia ter ido lá na biblioteca, olhar, mas ele só veio cuidar de saber disso depois da tradução para o inglês. E isso foi ensinado para ele por um matemático amigo dele chamado Marcel Grossmann, que ensinou para ele essa geometria. Essa geometria é que consiste o conjunto das coisas físicas distribuídas num continuum. Essa é a palavra que eles usavam, um continuum, um espaço temporal. Uma distribuição de pontos que passava continuamente, você vê os pontos dessa mesa são uma distribuição contínua e assim por diante. Então, esse é o tal tecido espaço temporal. Em relação à descoberta, à conquista dos cientistas dessas ondas gravitacionais, na descoberta das ondas gravitacionais, qual a importância dessa descoberta? É importante porque, bom, nós estamos muito contentos porque comprova a teoria de Einstein. Ela mais uma vez mostrou, não só isso, hein? Ela mostrou também a experiência porque ela, a primeira vez, mostrou a existência do buraco negro, que era uma coisa que ninguém que tinha visto e nem pode ver diretamente, só pode-se ver um buraco negro pelo efeito físico que ele causa, essa distorção no tecido espaço temporal. Bem, a diferença entre essa onda, o impacto dessa onda para a civilização moderna e aquela de Maxwell, de começo do século, de 1900, começou a tomar pele nos anos 1900 e tanto, é porque lá a gente sabia gerar ondas. Aqui a gente não sabe. Temos que ficar olhando para o céu quando ela vier. Então, no momento, a importância, digamos assim, tem um efeito acadêmico de mostrar que uma teoria de Einstein está certa e que existe o tal do buraco negro, sim. E o que muda na prática, nos estudos agora, em relação às ondas, em relação ao universo, na verdade? Eu acho que um grande, o efeito imediato próprio é que vai ser uma, ele cria uma espécie de observatório gravitacional. Todos os observatórios que nós temos são eletromagnéticos, porque se fundamentam, tem o telescópio infravermelho, tem o da luz visível, tem o ultravioleta, depois do raio-x, e para por aí. Agora nós vamos ter um observatório gravitacional que tem um alcance muito maior do que esses eletromagnéticos. Então, o efeito imediato, o ganho imediato, é que nós vamos nos casar com os astrônomos. O pessoal que trabalha na teoria de Einstein, e os astrônomos vão ter que nos aceitar, né? Falei, não, tá certo, vocês agora venham para cá que nós vamos fazer laboratórios para todo lado aí. E, como é que o senhor falou, né, dos efeitos que as ondas gravitacionais causam? Né? Quais são esses efeitos para os objetos, né, que elas encontram no caminho, como a Terra, por exemplo? Nenhum, porque nós somos muito pequenininhos, muito insignificantes, a onda passa, a gente nem sente. Eu esqueci de mencionar anteriormente que ela é de uma frequência extremamente baixa. Esses laigos foram construídos para detetar a onda de 0,1 ciclos por segundo. Ora, isso é pior do que a maré da Lua dando volta na Terra, sabe? É uma oscilação, mas muito, uma frequência muito baixa. Isso porque foi um evento que aconteceu há muitos, muitos anos atrás? Não, não é porque está muito, é porque são grandes planetas ou massas ou buracos negros rodando um em torno do outro. Agora, à medida que eles vão chegando, porque um está caindo em cima do outro, à medida que eles vão chegando perto, essa rotação vai aumentando e o que eles detectaram foi o efeito desse aumento da velocidade de rotação, que chegou a 250 ciclos por segundo. Esse foi o que pegou forte lá no observatório do LIGO. Então, é importante salientar que detetores de frequência maior, que possam captar frequência maior, tenham grandes chances de se tornarem bons telescópios gravitacionais. E esse é o do Brasil, o do Odílio. Não sei se ele mencionou lá, que ele construiu lá em São Paulo. Um cientista? O cientista que apresentou-se no programa de televisão, ele construiu um observatório de detecção de ondas gravitacionais, não terminou ainda com antigenciamentos, etc., falta de verbas, mas ele é um negócio bem menor, mas a característica dele é ser mais sensível a frequências maiores. Nesse trabalho, o professor envolveu cerca de quantos cientistas? Lá no LIGO? Acho que uns 3 mil pessoas. Inclusive cientistas brasileiros? Tem o Odílio, basicamente. O outro que cita lá no trabalho, tem uma lista enorme de colaboradores, é um italiano que está visitando um centro lá, o Instituto de Física Teórica de São Paulo. Mas a ideia original que surgiu de fazer um negócio desses no Brasil há 15 ou 20 anos atrás e que tem batalhado muito com muita dificuldade é o Odílio e ele é genuinamente brasileiro. E o que seriam os chamados buracos de minhoca? Então, uma vez descoberto que os buracos negros são realidades, a gente vai dizer, bom, o que são essas coisas, né? Você já ouviu falar, tudo que cai lá dentro não volta mais. Até a luz, ela não reflete nada e some lá dentro. então é como se fosse uma espécie de lata de lixo sem fundo. A pergunta é, para onde vai esse lixo todo que nós estamos jogando lá dentro? Nós, aqui desse lado do universo. Então, a resposta viria dizendo, pode ser que esse negócio realmente seja um tubo que liga a uma outra região distante do universo que a gente nunca teve conhecimento dele antes. E isso, de alguma forma, poderia encurtar o tempo de uma viagem que levaria milhões de anos-luz a uma viagem de instantes? Em vez de você dar uma volta enorme é como se fosse um atalho, você vai pelo buraco do lixo. E a viagem no tempo, seria possível também em tese? Essa é uma questão fascinante, desde criança que eu vejo falar nessa história. Mas, veja bem, nós tivemos na história do desenvolvimento da física duas noções fundamentais de tempo. Uma foi o tempo newtoniano, que foi o tempo absoluto, valia para todo mundo. não deu certo. E, porque não deu certo, então, veio esse tempo do Einstein, que foi na primeira teoria dele de 2005, que se chama tempo próprio. Então, tudo é limitado à velocidade da luz. Mas isso é dentro do eletromagnetismo. Não tem nada a ver com a gravitação. Então, é possível que essas ondas gravitacionais viajem até com velocidade superior da luz. Isso não está constatado. Isso não foi demonstrado, não. Mas é uma possibilidade, porque é outra equação, é outra propagação. E com que entusiasmo, professor, para nós finalizarmos, que o senhor seguirá como cientista com seus estudos depois dessa descoberta? Ah, eu ando muito entusiasmado, porque, como eu estava dizendo, o conceito de tempo parou em 1905. Depois disso, houve um negócio muito importante, que é o eletromagnetismo, que gerou esse conceito de tempo, se uniu às forças nucleares e então gerou as chamadas teorias unificadas das interações. O Riggs, que foi a grande descoberta do laboratório europeu, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, foi descoberto em 2013, essa partícula, ele mostra que essa teoria está valendo. então, se o tempo era apenas uma coisa, um efeito do eletromagnetismo, agora com essa unificação, deve haver um tempo mais complicado, que permitirá responder a sua pergunta, mas ainda estamos fazendo as contas. Ok, professor, então muito obrigada pela entrevista. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E até uma próxima oportunidade. E vamos ver, quem sabe, com novos tempos. Com certeza. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e os horários das repritas na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus